live onde nós vamos falar sobre o seguinte tema, má circulação, e eu vou te mostrar alguns alimentos que, contidos em apenas uma colher, podem te ajudar a combater esse problema tão comum, não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro. Então eu vou te mostrar estratégias capazes de fortalecer o seu sistema cardiovascular, as suas veias, as suas artérias. Então se você quer viver melhor, viver por mais tempo, você precisa manter a sua saúde cardiovascular em dia e precisa tratar bem o seu coração, as suas veias e as suas artérias. Então olha, se você tem algum problema cardíaco, se você já teve trombose, tem pressão alta ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, fique aqui comigo. Da mesma forma, se você tem varizes, dores nas pernas, se você tem peso nas pernas, se você não consegue andar por muito tempo porque suas pernas doem depois de um certo período, fique comigo aqui também porque esse vídeo é especialmente para você. Então olha, já vai me dando bom dia aí nos comentários, no chat, já vai me contando de que parte do Brasil ou do mundo você me assistiu. Agora eu estou no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e você, onde você está? Escreva no chat, escreva nos comentários e também me conta se você tem algum problema de circulação, ok? Agora que você já escreveu, agora que eu já te conheci melhor, que eu já vi onde você está e a borboleta azul está aqui pertinho, aqui no Rio, no Meia. Maravilha! E você, escreve aí também que eu quero saber onde você está. Bom, quais são os fatores de risco aqui para má circulação? São vários, mas os principais estão diretamente relacionados com o seu estilo de vida, como por exemplo, hipertensão, pressão alta, diabetes, colesterol alto, triglicerídeos altos, obesidade, tabagismo, tudo isso vai contribuir muito e vai ser a origem, a causa do problema má circulação. E quais são os sinais e sintomas que a gente costuma observar? Dor? Também pode ter inchaço, varizes, úlceras, feridas de difícil cicatrização, pode ter o que a gente chama de rarefação distal dos pelos, que é aquela pessoa que principalmente na perna, próxima do tornozelo, já vai perdendo os pelos, atrofia muscular, né? A perda de massa muscular, unhas fracas que não crescem, formigamento, dormência, que a gente chama de parestesia no nome técnico. Então, pessoal, tudo isso aí pode ser indicativo de má circulação. Então, se você tem algum desses problemas que eu acabei de citar, a chance de você ter massa circulação é grande, ainda mais se esses problemas estiverem associados aos fatores de risco, pressão alta, diabetes, sobrepeso. Então, olha, vamos lá, porque eu separei três alimentos que você pode colocar no seu dia a dia, que vão ajudar a limpar as suas artérias, a limpar as suas veias e a melhorar a sua circulação. E eles podem ser consumidos uma colher de cada um por dia, ok? Então, não há problema consumi-los todos os dias, desde que nas quantidades corretas. Pessoal, o primeiro, a primeira colher aqui que nós precisamos considerar tomar, se tivermos má circulação ou se quisermos nos prevenir da má circulação, é uma colher, isso aqui pessoal, azeite de oliva. Por que o azeite de oliva ajuda na circulação? Porque ele é rico em antioxidantes, em polifenóis, em vitamina E e gorduras boas, como ômega 3. Então, o azeite vai proteger as suas células dos danos causados pelo estresse oxidativo, que é aquele fenômeno ocorrido em nosso corpo, que gera o envelhecimento precoce das nossas células. Além disso, ele vai reduzir a inflamação dos vasos sanguíneos, vai reduzir o colesterol ruim, vai reduzir os triglicerídeos, vai aumentar o colesterol bom e vai ajudar a prevenir a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos nas nossas artérias, que obstruem o fluxo sanguíneo e podem soltar um pedacinho ou até mesmo ocluir totalmente esse vaso sanguíneo, causando um infarto ou causando um derrame ou qualquer outro evento cardiovascular grave. O azeite vai ajudar a relaxar os vasos sanguíneos, ele tem a ação vasodilatadora, que vai contribuir para melhorar o fluxo, vai ajudar a reduzir a pressão arterial e também pode melhorar a flexibilidade das nossas artérias. Sem falar também que ele pode melhorar as nossas enzimas hepáticas, pode ajudar a eliminar gordura no fígado e também pode contribuir para melhorar a resistência à insulina. Você gosta de azeite? Eu adoro azeite. Você pode ver aqui que esse azeite está quase terminando. Quais são os cuidados que devemos tomar com azeite? Como ele é uma gordura, um óleo, ele acaba sendo muito calórico. Então se você está lutando contra a balança, se você está querendo manter um peso saudável, não pode consumir azeite em excesso, tá bom? Então olha, eu acredito que uma colher de sopa de azeite por dia seja uma quantidade bastante interessante e bastante razoável de azeite, tá bom? Uma colher de sopa de azeite vai ajudar a manter a saúde das suas artérias e das suas veias. Nosso segundo alimento, comenta aí. Primeiro, comenta aí se você gosta de azeite. Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, vamos conversar aqui. E ó, vamos ver quantas pessoas nós temos aqui online? Temos mais de 200 pessoas online. Que maravilha! Mas temos apenas 85 likes, pessoal. Que isso? Vamos dar o like, vamos curtir esse vídeo, porque aí esse vídeo será mais distribuído para outras pessoas. Então a sua curtida, o seu joinha, pode ajudar uma outra pessoa a também cuidar de forma natural da circulação dela e vai aprender, assim como você acabou de aprender o azeite, vai aprender o nosso segundo aliado contra a má circulação, que nós também vamos tomar uma colher de sopa por dia. Qual é o nosso segundo aliado? Esse aqui, pessoal. Você vai ver que também tá vazio, porque eu tomo todo dia. Sabe o que é isso aqui? Alguém sabe o que é isso? Tá acabando, tem que comprar outro. Alguém sabe o que é isso aqui? Vamos ver quem sabe o que é isso aqui. Não vou mostrar o rótulo. Vou passar rapidinho aqui. O que é isso aqui? Quem vai adivinhar o que é isso aqui que tá na minha mão, que eu tomo todos os dias? Pessoal, isso aqui que tá na minha mão, antes que você adivinhe, é um remédio caseiro utilizado há milênios, desde a época do Hipócrates. Ó, a Helva, a Rosângela, a Tereza, falando aí que é o vinagre de maçã, assim como a Rosalina, o Rafael C.S. É isso, a Cassiana, a Severina, a Cátia Moura, Ricardo Garofalo. Pessoal, vinagre de maçã, ele é utilizado pela, por nós, pela humanidade, desde milênios, milhares de anos atrás. Lá na época de Hipócrates, na Grécia Antiga, ele já utilizava o vinagre de maçã para limpar feridas. Então, além de ter essa ação antimicrobiana, antibacteriana, antifúngica, o vinagre de maçã, como que ele ajuda a nossa circulação? Primeiro, ele é antioxidante e anti-inflamatório. Os problemas da má circulação, eles têm, via de regra, inflamação e estresse oxidativo. Então, quando a gente combate inflamação e estresse oxidativo, a gente também está combatendo a má circulação. Além disso, por esse motivo, o vinagre de maçã, ele tem a capacidade de prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Além, ele pode reduzir o seu colesterol ruim, que é o LDL, reduzir os triglicerídeos, aumentar o HDL. Existem alguns estudos mostrando que ele pode, inclusive, ajudar a reduzir a pressão arterial, mas nós temos vários estudos mostrando que ele controla o açúcar no sangue, que ele aumenta a sensibilidade à insulina, o que é um grande problema nos diabéticos e nos pré-diabéticos. Ele faz com que as células do seu corpo captem, capturam melhor o açúcar circulante no sangue e ele também contribui para reduzir o índice glicêmico dos alimentos, o que é interessantíssimo para quem tem pré-diabetes, diabetes ou para quem não tem também. O índice glicêmico é a velocidade com a qual o carboidrato contido no alimento eleva os seus níveis de açúcar. Então, índices glicêmicos baixos são benéficos, são mais interessantes para o nosso organismo e o vinagre de maçã ajuda a reduzir o índice glicêmico dos alimentos. E mais do que isso, está escrito, foi mostrado em diversos estudos e eu posso dar aqui o meu testemunho que o vinagre de maçã é ótimo para perder peso. Então, eu venho tomando o vinagre de maçã principalmente com esse objetivo de acelerar o meu metabolismo, de promover a saciedade, de acabar tendo um apetite menor porque eu sou comilão, eu admito, eu sou comilão, como pra caramba, se deixar eu como o dia inteiro, pois é, é verdade. E aí eu venho utilizando o vinagre de maçã com esse intuito e venho me ajudando sim a perder peso, mas esse resultado já foi mostrado em vários estudos científicos também. E a gente acabou de ver lá no comecinho que um dos principais fatores de risco para má circulação é justamente o sobrepeso e a obesidade que vão sobrecarregar as suas veias e as suas artérias. Então, pessoal, nós falamos do vinagre de maçã, nós falamos do azeite, qual a quantidade de vinagre de maçã que você deve tomar? Eu recomendo que você tome também uma colher de sopa por dia, tá bom? Eu geralmente tomo em jejum. Existem pessoas que gostam de tomar antes das refeições, também pode ser, é uma opção interessante, tá bom? Então, ó, uma colher de azeite, uma colher de vinagre de maçã e vamos para a nossa terceira e última colher, tá bom? Essa não é um líquido, tá? É uma semente. Semente essa que preferencialmente deve ser consumida na forma moída, porque ela tem uma casca muito resistente que muitas vezes não é processada, não é digerida no nosso sistema digestório e aí ela acaba entrando do mesmo jeito que ela saiu e dessa forma a gente não aproveitaria os benefícios dessa semente. Então, de preferência, você deve consumir essas sementes moídas, tá bom? Então, quais são os benefícios dessa semente? Ela é rica em ômega 3, ela ajuda na sua saúde cardiovascular, ela pode contribuir para reduzir a pressão, vários estudos mostrando que ela ajuda a reduzir a pressão, a reduzir os triglicerídeos, a reduzir os níveis de açúcar no sangue, melhorando a sensibilidade à insulina, pode inclusive promover a diminuição, a retirada das placas de aterosclerose, tem ação antioxidante e anti-inflamatória, é rica em lignanas, que são fitoquímicos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que vão contribuir para reduzir a pressão e também o colesterol, melhorando a sensibilidade à insulina e é rica em fibras, que vão se ligar ao colesterol no trato digestivo e reduzir a absorção desse mesmo colesterol pelo intestino. Vai ajudar a manter as artérias limpas, regular a pressão e vão também retardar a absorção dos carboidratos, o que é muito importante para quem tem pré-diabetes ou diabetes, vai promover a perda de peso por meio da saciedade e vai melhorar a saúde intestinal, porque ela vai contribuir para a absorção adequada de vários nutrientes essenciais para a nossa saúde cardiovascular, como o zinco, o potássio, o magnésio e diversas outras vitaminas. E aí, alguém sabe de qual semente eu estou falando? Essa semente eu não tenho aqui comigo agora, mas eu vi que já teve uma pessoa aí, aqui no chat, que acertou. Vamos ver, que semente é essa que eu estou falando que vai ajudar a reduzir a pressão, controlar o diabetes, controlar o colesterol, que tem ação anti-inflamatória e antioxidante, que tem muitas fibras. Será que alguém sabe? Olha, ninguém acertou ainda, mas eu vou falar. Ah, essa semente, pessoal, é a semente... Ah, não, acertaram! Tereza do Carmo, Mara Queiroz, exatamente isso. É a semente de linhaça. Como eu falei, a semente de linhaça, preferencialmente, ela deve ser consumida moída, porque isso vai favorecer a absorção dos nutrientes presentes nela pelo nosso organismo. Tá bom, pessoal? Qual a quantidade de semente de linhaça que você deve consumir? Uma colher de sopa por dia também, isso tá bom? Os estudos científicos que evidenciaram a ação anti-hipertensiva da semente de linhaça utilizavam cerca de três colheres de sopa por dia, o que equivale a cerca de 30 gramas, tá bom? Mas, eu acho que para começar, uma colher de sopa por dia vai ajudar na sua circulação. Então, ó, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de vinagre de maçã e uma colher de sopa de semente de linhaça moída vão ajudar na sua circulação. Agora, não adianta você pensar e se iludir que a semente de linhaça, o azeite e o vinagre de maçã vão resolver a sua má circulação, porque eles não vão. Então, para você melhorar, para você ter maior chance de resolver esse problema, você precisa principalmente controlar os fatores de risco. Obesidade, pressão alta, diabetes, colesterol alto, tabagismo, que é a pessoa que fuma. Então, controlando esses fatores de risco, a sua circulação tem muito mais chance de melhorar. Se você quiser aprender como controlar esses fatores de risco para a má circulação e ainda por cima, de quebra, aprender como controlar a sua ansiedade sem remédios, melhorar a sua insônia sem remédios, começar a fazer atividade física sem necessidade, sem obrigação de frequentar a academia todos os dias, fazer escolhas mais saudáveis para a sua dieta, eu recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade com 100 Hábitos para Passar de 100 Anos. Esses hábitos vão ajudar a melhorar a sua circulação, a sua pressão, o seu diabetes, o seu colesterol, o seu sobrepeso. Então, se você ler o livro e colocar em prática, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai se transformar para melhor. Gostou? Acha que faz sentido para você? Clica agora aí, então, no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, que é a única versão disponível. E se você não gostar do livro, não tem problema, você me manda uma mensagem dizendo que não gostou do livro porque você tem uma garantia incondicional de satisfação que eu devolvo o seu dinheiro caso você considere que o livro não foi proveitoso para você, tá bom? Então, você não tem risco nenhum, o risco é todo meu. Então, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade para iniciar a contagem regressiva, para ter mais saúde, mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida, enfim, para a sua vida se transformar para melhor, ok? Vamos para o nosso chat. Se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Mo, vamos chegar a um milhão de inscritos esse ano, eu quero realizar esse sonho de um milhão de inscritos e eu conto com você para me ajudar nessa trajetória. Quando você se inscreve no canal, você também tem a oportunidade de acompanhar as nossas lives ao vivo. E aí é onde a gente tira dúvida, é onde a gente conversa, é onde eu te mando um abraço, é onde a gente troca ideia ao vivo nas lives, como essa live agora, 8h48 da manhã, quarta-feira, nem sei que dia do mês é hoje, dia 13 de março. 8h48 da manhã. Se você não está assistindo no dia 13 de março, às 8h48 da manhã, talvez seja porque você não está inscrito no canal. Então, quando você se inscreve, quando você ativa o sino das notificações, o YouTube te avisa quando nós estamos ao vivo, e aí você não perde a nossa transmissão de praticamente todos os dias. Então, ó, se inscreve aí, vem fazer parte da família do canal Doutor João e também me dá uma nota de 0 a 10. O que você achou desse vídeo, onde nós falamos sobre colheres de diferentes produtos, alimentos, que podem ajudar na sua circulação. Vamos ver quem está no nosso chat aí, já vai deixando a nota, pessoal, de 0 a 10. Vai deixando a nota aí, que eu quero ver quem é que está aqui conosco agora. Vamos lá. Um grande abraço para a Borboleta Azul, do Meier, para o Cláudio Lourenço, que está sempre aqui com a gente, para Douraroma Santos, de Salvador, na Bahia, para Edneide Oliveira, de Natal, Rio Grande do Norte, e para Cleusa Maria Carneiro, de Talbaté, São Paulo. Um abraço para Isabel Sandiamba, de Angola. Maravilha. Um abraço aí para todos do continente africano, pessoal de Maputo, em Moçambique, pessoal de Luanda, em Angola, pessoal de Cabo Verde. Um beijo do Doutor João para todos vocês. Sempre falo aqui, não me canso de repetir. Fico muito orgulhoso, muito feliz de saber que vocês aí, do outro lado do Oceano Atlântico, estão assistindo aqui o meu canal. Eu fico muito lisonjeado com a presença do povo africano aqui no meu canal. Vocês não fazem ideia do quão gratificante isso é para mim. Então, muito obrigado aí pela audiência de todos da África. Um abraço para o Luiz Antônio, da Conceição, de Taboão da Serra, para a Cristina do Rio e para a Relva Amaral, de Sorocaba. Um grande abraço para Marcos Alexandre, de Campos, dos Goitacazes, Ricardo Garofalo, da Zona Norte de São Paulo, Walter Vieira, de São Gonçalo. Minha família, par de mãe, todo mundo é de São Gonçalo, hein? Um abraço para a Clare Borchard, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, para a Wanda Sueli, de Divinópolis, para o Neyton Oliveira, e para a Adela Ticuilili, de Moçambique, Cabo Delgado. Temos Angola e Moçambique. Cadê Cabo Verde? Vamos ver, hein? Um abraço para Rita Ramos, do Japão. Ó, que isso, pessoal. Estamos no mundo inteiro hoje. E para Luciana Henriquez, de Portugal. Aí, ó, já fomos para quatro continentes, hein? Quatro continentes. América do Sul, Europa, África e Ásia. Vamos ver se a gente bate mais algum continente hoje. Um abraço para... Maria Batista, do Rio Negro, Paraná. E para Maria Antônia Diniz. Um abraço para Neide Moreira, de Colatina. Para Rinalva Guimarães, de Uberlândia. E para Gabi Berriel, de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Grande abraço para Maria Aguiar Lopes. Para o Milton Nicoletti, falando aqui, bom dia. Assiste todos os seus vídeos, doutor João. Assuntos sempre importantes. Gratidão. Valeu, Milton. Grande abraço, meu querido. Um abraço também para Verônica Maria Bezerros, de Pernambuco. Para o Noé Silva Teixeira, de Guarapuava, no Paraná. E para Elídia de Marco Maquiama. Um abraço para minha queridíssima Madalena Inácio, de Maceió. Para o Antônio Afonso. Para a Maria Trevisan, de Guarulhos. Para a Lourdes Matos, do Rio Grande do Sul. E para Nair Sudário. Grande abraço para... A Cátia Moura. Para o Silvio Osmar dos Santos. Para a Marilsa Dantas, de Bras Norte. Mato Grosso. E para a Rosana Santos. Um abraço para o... Ana Maria Braga, do Nascimento. Para a Rosalina Guzmão. Para a... Rosângela Isabel de Oliveira. Tereza do Carmo. Rafael C.S. Manuel Martins, de Portugal. Castelino Perego, de Bom Progresso. Rio Grande do Sul. Tchê! Grande abraço a todo o povo gaúcho que assiste aqui o canal pra caramba. O pessoal do Sul está sempre presente aqui no nosso canal. Um abraço também para... Aldo Fronzaroli. E para... Maria Vagnon. Para Luciana Henriques. Para Edneide Oliveira. Fátima Oliveira. Doranice Cecília. Aloysia Ribeiro. Olivia Aparecida. Norma Marlene. Leonardo Niassiur. E para Tânia Cirino. Abraço para Neuza Alves. A Relva está perguntando, tenho problema renal. Posso tomar? Relva, acho que você está se referindo ao vinagre de maçã. Quem tem problema renal grave tem que tomar um pouco de cuidado com o vinagre de maçã. Tá bom? Se for uma insuficiência renal, uma doença renal leve, aí não tem tanto problema assim não. Mas se for em estágios mais avançados tem que tomar bastante cuidado. Tá? Um abraço para Maria Fanzin, de Bebedouro São Paulo. Para Carmen Massuda. Rosinha Maria. Carmita Alves Dias. Mara Queiroz de Salvador. Para a... Marilza Dantas. Silene Silva. Bom dia. Qual azeite de oliva é melhor para usar? Pois tem os compostos. Silene Silva. Boa pergunta. O ideal é o azeite de oliva extra virgem. Os compostos, qual é o problema? Ali, se eu olhar no rótulo, vai ser 90% de óleo de soja e 10% de azeite de oliva. Então, o melhor azeite para você tomar é o óleo de oliva, azeite de oliva extra virgem. Tá bom? De preferência, prensado a frio. Como esse daqui. Eu comprei esse daqui. Estava na promoção, quando eu comprei. Comprei lá algumas 15 garrafas para aproveitar e tem até hoje. Comprei ano passado, há meses e ainda tem até agora. Aproveitei lá a promoção do mercado. Um abraço para Elinete Bahia, de Veneza, na Itália. Pessoal, estamos muito chique aqui hoje. Angola, Moçambique, Japão, Portugal, Veneza. Que maravilha! Grande abraço para Nira Salão. Para o José Roberto de Mauá, que sente dor na panturrilha e dormência nos pés. José, essa dor na panturrilha, principalmente se ela aparece após o senhor caminhar alguns metros, provavelmente é o que a gente chama de claudicação intermitente e que indica a presença de insuficiência arterial, tá bom? Doença arterial periférica. Então, meu querido José, esses alimentos vão te ajudar, tá bom? Mas eu recomendo que o senhor busque atendimento aí para investigar o que é essa dor, para ver se realmente há algum problema de circulação, para ver se tem alguma artéria obstruída, tá bom? Não deixa de procurar auxílio. Um abraço para a Edna Rocha, que é comelona como eu, e para a Sandra Meirelles, que é de Santa Catarina. Grande abraço para Eliette Ribeiro, para a Rosinha Maria, para a Lucilene Marcos do Maranhão, para a Odete Cardoso, para a Leda Gaete de Piracaia, São Paulo, para o Luiz Antônio da Conceição, para a Rafael Moreira, Maria Montagini Soares, e para a Simone Alves Macedo da Silva. Bom dia, doutor. Quais os chás bons para ardência, formigamento e dormência nos pés e nas mãos? Simone, a gente tem que entender qual é a causa dessa dormência. Se essa dormência for causada por problemas de circulação, tem um vídeo aqui que eu vou deixar como sugestão ao final dessa live, onde eu falo sobre os chás que são bons para melhorar a circulação, tá bom? Se você buscar aqui no canal, chá para a circulação, doutor João, você também vai encontrar os nossos conteúdos em relação a isso, ok? Um abraço para a Dagmar Silva de Guarulhos, para a Tânia Cirino, para a Alvarina Furtado, que está animada aqui. Bom dia, doutor João. Bom dia, Alvarina. Ótima quarta-feira para a senhora. Um abraço para a Sayonara Coelho, para a Rosana Santos, para a Edith, para tudo posso naquele que fortalece, que é o Manuel Orlando de Boitua, São Paulo. Um abraço para a Rosana Meier e também para... Calma aí. Perdi aqui o chat. Calma aí. Opa. Achei. Um abraço para a Renata Gasoli. Uso 1 litro de água, 500 ml de vinagre e 2 colheres de mel. Tomo 1 xícara pequena de café todo dia. O colesterol e o triglicerílico estão sempre bons. Ajuda no refluxo também, Renata. Excelente aí a sua receita. Aprovadíssima. Não deve nem ficar ruim. Deve até ficar gostosinho, né? O vinagre, gostinho de maçã com um pouquinho de mel. Essa receita aí está top, Renata. Repetindo aqui. 1 litro de água, 500 ml de vinagre e 2 colheres de mel. Toma 1 xícara pequena de café todo dia. Um abraço para... A Edna Rocha para a Leda Gaete Jamandei para a Francisca Araúja Frota Salles para a Silene Silva para Osvaldina Ramos e Alice Silva do Paraná. Um abraço para o Balduíno Xerém lá de Rio Grande do Sul. Balduíno, conseguiu resolver o negócio do livro lá que o senhor me perguntou? Eu mandei lá o contato pro senhor. É 21-97-690-2933. Repetindo. 21-97-690-2933. Se alguém tiver dúvida com o livro, se não tiver recebido o livro na caixa de e-mail, manda uma mensagem pra esse número. Repetindo. 21-97-690-2933 que a nossa equipe vai ajudar, ok? Um abraço para a Venilda Maria Degen para o Toyota Supra e para a Isabel Damasceno da Argentina. Um abraço para Maria José Moreira, para Leila Rezende, para a Rejane Albuquerque de Brasília, para a Vânia Nascimento, para a Maria Mucaibata. Manda um abraço pro Japão. Japão. Meu só. Eu sempre falo isso. Se eu pudesse escolher um lugar pra ir, se alguém chegasse pra mim e falasse doutor João, ganhou uma viagem. Você escolhe pra onde você quiser ir. Pra onde você vai. Eu vou pro Japão. Essa seria a minha primeira escolha aí. Se eu ganhasse uma viagem de presente, eu iria pro Japão, porque eu admiro muito a cultura do povo japonês, a educação, o respeito que o povo japonês tem pelas pessoas. Então, um abraço aí para todos que me assistem do Japão. Ah, Katia, não é pra ligar. Katia, esse número não recebe ligação. Esse número é só mensagem, tá bom, pessoal? 21-97-690-2933. Quem tiver dúvida com o livro. Esse número não recebe ligação. Apenas mensagem, tá? Um abraço para o Ayrton Jorge dos Santos. De Salvador, na Bahia. Sinto dores nas pernas. Principalmente nas batatas das pernas. Ayrton, mesmo recado que eu falei aí pro senhor José. Possivelmente isso aí é uma insuficiência arterial. Claudicação intermitente. Busca atendimento. Vamos fazer exame. Vamos ver como é que tá as suas artérias, as suas veias. Se tem alguma obstrução. Então tem que investigar, tá bom? Enquanto não descobre o que é exatamente, esses alimentos que eu falei aqui na live vão te ajudar, ok? Um abraço para a Ieda Maria Lacerda, de Arroio Grande. Para a Maria de Lourdes Gonçalves. Sou de Colômbia. E para a Maria Helena Santos Silva. Um grande abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, de Fortaleza. Para a Lucilene Duarte Santa Cruz. Para a Teresinha dos Santos Chagas, lá de São Gonçalo. Terra da minha vovó Didi. Se a minha avó Didi estiver assistindo, um beijo, vó. Te amo. E para a minha avó Marlene não ficar com ciúmes também. Um beijo. Também te amo, vó. Um abraço para a Regiane Albuquerque. Para a Angela de Maceió. Que na verdade é o Toyota Supra aqui. Um abraço para a Eliette Andrade. Para a Olímpia da Silva de Blumenau. Para o Álvaro Rosseto. E para a Wanda Sueli Borges Rodrigues, de Salvador, na Bahia. Um abraço para a Mônica Viana, de São Paulo. E também para a Lourdes Peixoto. Marli Barbosa. Maria Vagnon, já mandei. Um abraço para a Rafael Sesc. Que na verdade é a Nelma, de Ipatinga. Um grande abraço para a Nelma, de Ipatinga. Para Isabel Damasceno. Mais uma pessoa da Argentina aqui. Um abraço para todos da Argentina que me assistem. Um abraço para a Margarete Silva, de Juraci, do Rio Grande do Sul. Para a Vera Lúcia de Almeida Andrade, de Ivaí no Paraná. Para a Ziuleide Pinheiro de Natal. Para a Rosimeire Santos. Para a Vera Rosa. Para a Miriam Menezes. E também para, calma aí, o chat. Para a Maria Eustaque Amaral. Para a Vilma Leme de Andrade de Amandei. Que é a Vilma de Corguinho, no Mato Grosso do Sul. Um abraço para a Edivânia Oliveira, de Boa Viagem no Ceará. Para a Adaneuza Soares, do Guarujá. Para a Maria José Ferreira. Para a Bastos Vilches. Para a Maria Araújo. Para a Heluísa Santos, de Itabuna, na Bahia. E também para a Maria das Graças Dias, do Rio de Janeiro. Edivânia perguntando que chá é bom para gordura no fígado. Edivânia, tem um vídeo meu aqui também sobre chás para gordura no fígado. Eu vou deixar essas duas sugestões para vocês. Uma vai ser o chá para circulação. E a outra sugestão vai ser o chá para gordura no fígado. Tá bom? Então, o Balduíno ainda não resolviu o problema do seu livro. Não é pelo que gastei, mas pelo livro. Balduíno, manda uma mensagem para o nosso contato. Porque aí o pessoal vai poder te enviar o livro. Tá bom? 21 97 690 29 33. Quando manda lá, a gente vai mandar o arquivo do livro. Sem erro. Tá bom? Um abraço para o meu querido papai, doutor Edmilson Migóvis. Valeu, pai. Te amo. Saudades. Um abraço para Meire Souza, do Piauí. Para Maria Gergete Ferreira, de Garanhuns, no Pernambuco. O pessoal que estiver aqui na live, já segue o meu pai também. Que teve problema aí no canal dele, mas segue ele lá. A Luciano Garcia. Pode compartilhar essa live? Luciano Garcia, não só pode como se você compartilhar. Eu vou ficar muito agradecido. Então, não só pode como deve compartilhar essa live. Compartilhe essa live com as pessoas que você ama. Utilize essa live como uma forma de demonstrar o seu carinho por elas. Tá bom? Pessoal, é isso, hein? Já temos aí bastante tempo de live. Nem sei quanto tempo nós temos de live, mas temos tempo suficiente. Batemos aqui todos os temas que nós propusemos conversar. Então, é isso. Eu mando a baixa aí para Joaquina Ferreira, que chegou tarde, mas chegou. Tá aqui. E também para Lindomar Nunes, do Recife. Para o Luciano Garcia de Armandé. E para Mari Salvador, de Americana, São Paulo. Para Eunice Dourado Oliveira. Pessoal, é isso, hein? Essa live aqui foi. Mas a sua trajetória rumo a uma saúde melhor ainda não terminou. E por isso eu te convido a ficar aqui no canal e assistir esses dois vídeos que eu separei especialmente para você. Como eu disse, esse vídeo aqui sobre chás que ajudam a limpar as suas artérias e a desentupir as suas veias. E este daqui sobre chás que podem ajudar a limpar a gordura no seu fígado. Tá bom? Um grande beijo para você e para sua família. Muito obrigado por tudo. E amanhã estarei de volta. Fui, pessoal. Valeu. Obrigado.